Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos Siqueira. Se eu fosse MVP, aqui mais um evento MVP of house em português. É um evento para toda a comunidade, pessoal que fala português, não necessariamente só pessoal do Brasil, pessoal de Portugal, outros países que têm a língua portuguesa, mas a gente engloba todo mundo. Muitas vezes tem pessoas que vêm aqui que não falam português e a gente traduz. Outras pessoas que só falam espanhol a gente também traduz. Então, é um movimento que apesar do nome ser MVP, foi fundado por MVPs. Então, mas é um evento para todo mundo, não tem aquela de pergunta difícil, pergunta fácil, bem inclusiva. Então, você quer falar de seus forços, você quer aprender de seus forços, esse é mais um canal, além dos vários canais que tem aí. Hoje é 25 de junho, né? A gente faz esse evento toda a última quinta-feira do mês e nos links aqui que a gente mostra são todos os eventos que a Seus Forços programa. A gente sabe que tudo quanto é evento hoje está rolando virtual. Hoje mesmo teve o Trailhead EX, que é um sucesso que é um evento hoje. Infelizmente, esse ano teve que ser virtual. A gente tem que participar, eu tenho certeza que vai ter diversas opiniões, muito legal, muita gente vai dizer que não foi, mas a gente faz o que a gente faz entre o aqui. Aqui é um outro calendário de eventos do Próximo e Sucesso, que é um outro grupo dentro da própria Seus Forços. E a calendário aqui também de eventos, que são eventos de certificação, de uma média nova, de uma certificação nova, como você acelerar o seu processo, de um dado. E aqui são os eventos, ou seja, são os eventos criados pela comunidade Seus Forços, ou seja, pelos grupos de usuários. Então, se você tem o grupo de Nova Iorque, o pessoal de Nova Iorque faz, geralmente faz isso aí. Você tem o pessoal do Recife, apesar de não ter ainda um gym e evento no Brasil, mas esses são eventos criados pela comunidade, e a Seus Forços simplesmente manda uma ou duas pessoas para serem as suas palestrantes iniciais, né, no dia da inauguração e no final. E manda uns brindes, manda uns suaves, mas o resto todo, organização, custo, tudo feito pela comunidade. Então, aqui, a maioria dos que eu saiba estão todos sendo virtuais. Tem alguns que talvez tenham esperança de conseguirem fazer presencial, né, a partir de setembro, já os mais da Europa. E você pode também se manter atualizado com tudo o que está acontecendo nessas comunidades através desse link aqui, tá? Esse evento está sendo gravado. Uma vez que a gente termine esse vídeo, vai para o YouTube, para o nosso canal YouTube, vai para o nosso grupo, www.nvpeofficeoffice.com.br, na comunidade, e também no nosso Twitter, www.nvpeofficeoffice.com.br. Ok? Então, as regras, mais ou menos, aqui, como eu já falei antes, é a última quinta-feira do mês, o próximo será dia 30 de junho. Se vocês estão aqui, porque vocês se registraram, se tem um amigo ou uma amiga que quer conhecer mais, é esse o link. É uma discussão aberta de perguntas e respostas, onde vocês participam. Como eu já mencionei, a gente está sendo gravado e compartilhado posteriormente. Se você quiser compartilhar a sua tela, fique à vontade, simplesmente preste atenção, tome cuidado, para que você não vá compartilhar dados confidenciais, tipo um CPF de uma pessoa, um cartão de crédito, ou uma informação confidencial. Para fazer essas perguntas, levante a sua volta no chat, use o cartão de crédito, vocês sabem que eu faço o evento sozinho, então tem sempre alguém que descobre uma resposta, coloque o link lá no chat, para que a gente possa compartilhar, e aí, como eu disse, você pode compartilhar a sua tela, se for necessário. Além do MVP Office Office português, existe o MVP Office Office global. Então, o de inglês é na primeira e na terceira, sextas-feiras do mês. Do EMA, na Europa, varia de quando eles têm disponibilidade, e o mesmo é da APAC, que é o pessoal da Ásia, Oceania, Nova Zelândia e tal. As recitais que a gente usa para falar de MVP Office português é hashtag MVP Office português, aprendendo juntos e falamos português. Com isso, a gente está praticamente, a gente abre o microfone para quem tiver alguma pergunta, para quem quiser comentar alguma coisa. É como eu falei antes, não é isso? É que é super tranquilo, bem casual. E é isso, gente. É o espaço de vocês. Eu estou aqui com a gente para denúncia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, seja lá no qual for o ambiente de vocês. Se não tiver pergunta, sabe o que acontece? Dá 5, 10 minutos, não rola nada, eu simplesmente termino o evento, porque não tem porquê manter a galera aí, se não tem o centro de papo. Não é assim? Eu espero que eu tenha. Tem alguma coisa? Ou a perguntar, ou a compartilhar. Então, o Clayton, o Fabrício, o Igor, o Samuel, o William Batista. Dá vontade aí para quem quiser comentar alguma coisa, ou compartilhar. Eu queria ver com vocês aí, boa noite, Clayton, falando se alguém já usou essa nova funcionalidade do Code Builder, da Salesforce, que está sendo disponibilizada agora, onde os desenvolvedores vão usar aí o Visualforce via web. Se alguém já usou, quais são as considerações de vocês em relação a isso? Boa pergunta, Clayton. Eu acho difícil, mas não é impossível. Por quê? Essa é uma coisa que saiu essa semana, que alguns ratos aí conseguiram, tiveram acesso, viram o que tinham, mas era só isso no developers.com, não estava liberado, eu acho que ficou só liberado hoje, mas boa pergunta, vamos ver quem está usando. É porque, pelo que está lá no site, está muito bonito, né? Aí eu queria ver as considerações da galera aí, o que acharam. Então, pelo que eu vi, cara, é só piloto, por enquanto. Aí ele ainda vai ser lançado aberta, para depois aberta, se passar sem ter muitos erros, eles vão esperar oficialmente. Aí eu só não sei como é que vai ser liberado aí, se vai ter que pagar ou algo do tipo. É. E aquela parte do SOQL lá, o que você achou lá, aquela montagem do SOQL, William? Pelo Code Builder? Também tem no VS Code. Você basta selecionar um SOQL com o cursor do mouse e abrir a paleta de comandos. É igual o que tem no VS Code, só que é ali na versão web, né? Hoje já tem. É porque o VS Code eu não conhecia, sinceramente. Sou novo no VS Code ainda. É, muito bom. É bom você depois dar uma praticada, porque o que tem no VS Code vai ter lá. Posso dizer o seguinte, tá? Eu até estava falando isso hoje com o nosso amigo aí, o Fernando Souza. Estava falando agora, antes de vir para casa, falando com o meu chefe. Para quem é marinheiro de primeira viagem, ou seja, para quem nunca participou de um evento, Shellhead, ou um evento de Dreamforce, fica esperto, porque o que eles falam hoje, você pode contar aí dois anos. Um ano e meio, dois anos. Por exemplo, o primeiro Dreamforce que eu fui foi em 2017, eles estavam falando em My Shellhead. My Shellhead só foi começar a ter uma adoção foi no ano passado, ou seja, dois anos depois. O ano passado, eles falaram bastante aí de blockchain, que vai se fazer, e vai fazer acontecer. Quem é que ouviu falar em blockchain da Salesforce? Da mesma forma, eles falaram, vai ter o Evergreen, que vai ser o novo, o ambiente e tal, tal. Ninguém falou nada, Evergreen, nunca Toto Off, nunca, sabe. Agora, eles relançaram com o novo nome de Functions. o que é o Evergreen ou Functions? Seria parecido com o Heroku. O que é o Heroku? O Heroku é um ambiente que você pode criar, você pode criar vários artefatos lá em linguagens diferentes que não tem nada a ver com o ambiente, seus forços, e você pode invocar, você pode trabalhar com isso. Então, quem sou eu para falar mal da sua força, eu não vou dizer que é uma jogada de marketing, mas é, é marketing, é justamente para ver o que está no mercado, o pessoal chegar e falar assim, olha, vamos colocar lá, ver se, se colar com o rosto, se não colar, é quase uma análise de mercado. Por exemplo, se amanhã a Brana no Brasil vai liberar um sabor de goiaba do Guaraná, ele talvez não vai fazer no Rio, em São Paulo, ele vai fazer em uma cidade menor para ver, olha, se tiver uma adoção aí, tudo bem, se não tiver, vamos acabar com o produto. Essa, gente, é a minha opinião aqui do Carlos, minha, tá? Mas, isso aí é que eu sei, o Code Builder eu acho legal, mas é assim, é em cima do VS Code, né? Então, quem trabalhava com open software, qualquer coisa assim, no passado, falava muito de Eclipse, né? Eclipse era o cão e tal, eu me lembro que até no Mayframe já estavam usando um plugin para você usar Eclipse no Mayframe e tal. Quem fala de Eclipse? A própria software é o código. Então, se você hoje, você escreve o código, se você faz Eclipse, se você faz deployment, o áudio está falhando. E agora, está melhor? Está sim. Tá, tudo bem. Deixa eu falar para o computador. Então, se você hoje trabalha com deployment, qualquer tipo de código em seus forças, se você não usar VS Code, você está por fora, porque o developer console está praticamente aposentado, né? Eu cantei essa bola tem dois meses, eu estava conversando com o Fernando, porque o Fernando é top developer aí, eu falo, Fernando, fica esperto, porque o developer console vai acabar, se não é possível, se vai, está aí a resposta. Quem está no call que é interessado em meter a mão em programação, cara, cai para o... É simples de você instalar o VS Code, ou se você não estava no VS Code, esperar até que esse Code Builder esteja liberado aí, porque vai ser assim, o interface dele é de web, né? É como é você hoje um data load, um data load dry-o, que simplesmente vai lá, coloca a URL, e mais ou menos assim que eu sei que o Code Builder vai funcionar. Mas se você tem experiência com VS Code, vai ser praticamente transparente, mais um layer, mais uma camada aí que você vai ter, mais por debaixo dos panos, é VS Code mesmo. Beleza, Clayton? Deu para cobrir aí? É isso que o Will falou, acho que seu áudio estava oscilando, melhorou um pouco mais. Aproveitar para fazer uma última pergunta aqui, acho que hoje no GX foi anunciado que o Aura vai morrer. Acho que entra naquela mesma história do Visual Fosse. O que vocês acham em relação a isso também? Vai morrer, não vai morrer? Bom, eu não sou desenvolvedor, mas não é questão de morrer. Quando uma empresa de software lança um produto novo, ela tem que ter certeza que ela tem várias coisas que ela tem que pensar. Uma coisa chamada backward compatibility, ou seja, o que você está introduzindo, ele não pode quebrar o que já existe. Mas a ideia é realmente você começar a fazer as coisas tudo novamente, no que é mais novo. Por exemplo, tem vários pacotes aí na AppExchange que estão meio mortos porque os caras nunca se deram o trabalho de cair para Lightning. Então, você começou em Lightning, aí você veio com Aura, só que Aura é assim, é proprietário, é só da Salesforce. Quando você fala em LWC, você já está usando padrões do mercado. Então, a curva de aprendizado, você pega um cara amanhã que ele é programador de Java, ele é programador de Python, programador de Ruby, e, assim, é uma pessoa que tem uma experiência de UX, de user experience, essa pessoa vai assimilar rápido o que vai pegar para o LWC. Então, se você disser assim, vão matar? Eu não acho que vão matar, mas se você perguntar hoje, pô, eles mataram o Classic? Não, o Classic está lá. Eu conheço gente que ainda usa o Classic, mas tem muita gente aí que eu conheço no Salesforce, com três anos já de experiência e nunca viu o Classic. Não tem nem ideia do que que seja porque você só trabalha com o Classic. Então, eu acho que a tendência é justamente forçar assim, olha, não faça mais nada em Aura, inclusive em Aura você tem uma tag que você pode colocar lá que é para ser compatível com o LWC, mas a tendência é eles empurrarem mesmo que você faça tudo em LWC. Mesma coisa com o Process Builder. O Process Builder está morto. Assim, na concepção da Salesforce está morto, eles estão cada vez mais colocando mais funções no Flow. Então, quem está acostumado a trabalhar com o Process Builder como eu e nunca botou a mão em Flow, é bom aprender porque o futuro eles não vão estar investindo mais nada disso. Então, acho que é a mesma coisa que vai acontecer com Aura e Visual Força. Vai continuar existindo lá, mas eles não vão investir mais nenhum momento, nenhum dinheiro para colocar uma funcionalidade nova. Qualquer funcionalidade nova vai ser em cima do LWC. Mas, uma vez mais, gente, é a minha opinião. isso aí é pessoal que fica à vontade para dar as suas opiniões. Até para complementar o Fabrício falando, eu trabalho com o Salesforce desde 2008. Então, já é realmente uma prática. A partir do momento que ela vê que uma tecnologia não está mais dando certo ou não é mais interessante para ela por N motivos, ela já começa a informar que, entre aspas, essa tecnologia ela vai morrer. Mas, ela nunca deixa de existir dentro do Salesforce, exatamente porque ela dá uma garantia que tudo aquilo que já foi feito com aquela tecnologia ele continua funcionando. Então, por exemplo, na época que eu comecei existiam os S-Controls. Até hoje você encontra componentes de S-Control que você pode e se utilizava muito ainda na época do Classic. Mas, até hoje eles estão ali. Ninguém mais usa. Ninguém, o pessoal novo nem sabe para que que ele serve ou para que que ele existia. Mas, eles estão lá. E, eu já peguei muitas orgs recentes que ainda tem S-Control de muito tempo atrás rodando, funcionando sem nenhum problema. Quando veio o o LWC, eu já imaginei que o Aura ele, não digo morreria, mas que a tendência era começar a investir muito mais nisso. E, também, é uma coisa que não é para amanhã, mesmo que essa esforça ela chegue e fale que não é mais para desenvolver nada com Aura, ela só vai se chegar a esse ponto, evitar que se deploy alguma coisa com Aura daqui a uns dois, três anos, porque ainda tem muita coisa feita com isso. Somente, e o problema é que você fala assim, poxa, uma coisa recente, se você falar assim, o Aura é antigo, não é antigo, Aura veio em 2016, 2017, você pode parar e pensar assim, é relativamente novo, e acabou o Aura, você já está agora em LWC, você está investindo em LWC, e daqui no próximo 18 meses, ele fala assim, não, é um negócio novo aí que a gente inventou e tal, comprou uma outra tecnologia aí, do dia que a gente compra uma companhia, três por quatro e tal. Isso aí cria o chamado technical debt, né, que você fica ali, você não sabe exatamente onde ir, então, para isso, é muito importante para quem trabalha com a gente, seja você um developer, seja você um admin, arquiteto, você tem que estar sempre por dentro do que a sua esforço está lançando, porque, sabe, você tem que, a fila anda, o que para você hoje, você não consegue fazer, você tem que fazer por aí perto, você tem que fazer na munheca, amanhã você pode chegar lá e, pô, está aí, está liberado, né, hoje mesmo, estavam anunciando uma função nova que você vai ter um zoom já dentro do próprio seu esforço para você fazer contato, ou seja, você está, você está num call center, você está em service, service cloud, você apertou uma teclinha, o cara já está ali, já está gravado, aquela, aquela gravação já vai ficar dentro do teu registro, do teu case, essas coisas, e são coisas que, sabe, estão evoluindo, estão evoluindo, mas, é, 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 é você planejar, se você está, se você faz um, um inventário, o seu ambiente, você fala assim, cara, você tem que ir, encarar de frente e começar a reescrever isso em LWC, esquecer, não vai nem para a aula, vai direto para o LWC, porque senão, você vai estar aí com o produto, e a, você não pode obrigar seus esforços a te dar suporte, isso aí, eles já estão dizendo isso para você há cinco anos, 2020, 2025, você chega nas suas esforças e fala assim, eu estou com um problema aqui de visual forças, cara, o nego vai te cobrar uma grana, porque eles não vão estar desenvolvendo isso, vai ter o pessoal lá, sabe, vai, vai ter o pessoal que ainda mexe a mão nisso, mas é quase uma pólice de seguro, né? Boa pergunta, bom comentário, mais gente, eu vi que entrou mais gente aí, quem participou hoje, quem viu, quem viu o QDX, eu pergunto, o que vocês acharam, qual foi assim, uma coisa que realmente vocês falaram assim, poxa, que legal, outra coisa que vocês acharam assim, pô, tem que ter isso, não faz sentido, algum comentário? Eu estava vendo o tablou, também vai ser incorporado dentro do seu esforço, aí eu queria conversar até mesmo aí com o pessoal que mexe com analíticas, como que vocês acham que vai descomportar o tablou e o analíticas aí dentro do seu esforço? Bom, eu sou o Tagarela, vou deixar o resto da galera falar no final, eu dou a minha opinião. Alguém se habilita? Igor? Bem, aqui quem fala é o Samuel e basicamente vai ser o quê? eles selecionaram o tablou para poder unir forças tanto com o Einstein e não vai ter mais esse negócio que o pessoal fala que eles vão ser tipo, vão ter diferenças, tipo, o pessoal fala aqui, por que que eu tenho que usar o tablou em vez de usar o Einstein? Por que que eu tenho que usar o tablou se ele pode ser melhor que o Einstein? ou então, ao contrário, o que eles querem fazer é o quê? Eles querem unir as duas ferramentas para poder fazer só uma, tanto que tem muita gente prestando atenção que a logo do Einstein está sendo mudada para a logo da tablou e até agora ninguém está falando nada sobre isso, tipo, está ficando muito, tipo, muito suspeito, mas fora isso, vai ser, eles vão juntar ambos para poder, digamos que, aumentar a produtividade e aumentar também o total do banco de dados que pode ser implementado atualmente. Seria mais, seria mais, não como uma guerra, mas sim como a união dos dois para poder fazer um produto melhor, entendeu? É, acho que isso aí também foi tema de uma MVP seu, Carlos, uma pergunta dessas que até foi o que eu fiz se o tablou ia ser, e o Einstein ia ser incorporado um com o outro e eu, então, o que que acontece, né, aí são bananas e laranjas, o que que acontece, o que que o Einstein é? O Einstein é um um AI, né, o que que isso acontece, você chega hoje, hoje é o quê? Hoje é quinta-feira, você acha que você instala o Einstein hoje e vai funcionar redondo? Não, para o Einstein funcionar, ele tem que ter pelo menos seis meses de dados para você ir lá coletar e poder fazer análises e tal, esse é o Einstein. O que que acontece com o tablou? O tablou é um banco de dados extremamente poderoso e a vantagem que o tablou tem em cima do seu esforço é a seguinte, você vai num, por exemplo, você tem uma, sei lá, você pega uma conta grande aí no Brasil tipo Banco Itaú que deve ter milhões, milhões e milhões de pessoas e você vai fazer um relatório, você vai fazer um dashboard disso aí, você vai matar, você vai morrer porque o seu esforço não vai dar vazão ao seu esforço isso não é para isso, tá? E o que que acontece? Quando você pega o tablou, o tablou é mais em memory, né? Então, o acesso é muito mais rápido, além do mais, o tablou, ele te consegue, porque ele pega os dados de uma forma totalmente diferente do que o seu esforço faz, ou seja, cada campo passa a ser um índice, então você pode ver, a mesma, você tem uma tabela aí de dez campos, você pode ver essa tabela aí de várias formas diferentes, tem uma função do tablou, que é o chamado lenses, né? Ou lentes, que você, com alguns serapos que você faz aí, você consegue ver os seus dados de uma forma assim completamente diferente, que você jamais conseguiria ver no seu esforço, então você consegue fazer os gráficos até como se fosse esse 3D, o que vai acontecer? O tablou, eu conversei com o pessoal da tablou ano passado que veio da Europa, o pessoal falou assim, olha, quem vai mandar isso aí é a gente, não é? Repórter, dashboard, vão continuar assim, mas para coisas mais pesadas, eles vão incorporar o Einstein, tá? Para usar os dados que o tablou mostra, inclusive a própria Copado, que é a firma que eu trabalho, tá? Lançou hoje o DevOps 360, que vem com uma licença grátis dentro, já em cima do tablou, justamente para fazer essas amostragens assim maiores, então eu acho que o resultado final vai ser bom para todo mundo, nem o Einstein vai morrer, nem o tablou vai ficar lá a sala dele, vai ser o melhor dos dois mundos, de acordo Samuel? Sim, sim, eles vão se unir e vai ficar uma brincadeirazinha bem massa. É isso, pô. É, Carlos, o que eu tenho ouvido falar aqui na United Health Group, né, porque tem várias instâncias nossas do Salesforce que podem usar o tablou e tem algumas que não podem usar o Einstein. Parece que realmente o tablou vai ser para visualização de dados e o Einstein vai ser mais na parte de inteligência artificial. Exatamente, quando você tem um boot, um bot, é o Einstein que está ali, né, então se você começa na segunda-feira, você faz três perguntas, ele vai armazenar essas perguntas. No final da semana, ele já vai ter acumulado muito mais perguntas e respostas porque o que é que o bot vive em função? Ele vive em função de você armazenar, né, você perguntar uma coisa e se ele, de repente, dependendo da tua resposta sim ou não, ele vai armazenar essa tua resposta, mas ele vai fazer o matching, né, o par internamente de perguntas e respostas. Então, é mais ou menos isso aí o que o Einstein não vai morrer, não, pelo contrário, o Einstein está aí firme e forte. Inclusive, eu vi essa semana, foi lançado hoje, mas eu já vi essa semana a forma que o Trailhead está funcionando agora. Agora, quando você termina uma, antes, quando você terminava uma badge, ele mostrava umas badges assim, opcionais. Agora não, ele faz as badges baseado nas badges que você já tem, ele vai ver as que você não tem, que estão relacionadas e tal. Mesmo uma coisa, se você, há um ano atrás, você chegava no Trailhead e você precisava de uma ajuda, você tinha que ir lá e abrir um case. Hoje, que eu me lembro, você consegue já fazer por um bot, ou seja, um BOT, você chega lá e você começa a fazer as perguntas e ele vai te encaminhar para o próprio link mais apropriado e assim por diante. Então, são produtos diferentes que se complementam, eles não são competidores um do outro. Bom, gente, o que mais? Algo mais de, algo mais de, aí, vocês viram do T-Direct, alguma coisa que vocês queriam falar aí do Summer 20, que já está em Sandbox. Eu acho legal também a parte da nova Superbet que chegou sobre Lighttrap Component e a própria certificação, a nova certificação de Javascript. Essa prova vai ser muito massa. Essa certificação, cara, ela foi anunciada acho que tem dois ou três meses, inclusive, mais uma vez. Quando eu falo, gente, eu falo muito do Fernando porque o Fernando é a minha referência de Brasil, a de Developer. Quando eu falei com ele e tem muita gente aí, até ser esforço MVP, que fala mesmo, não tem interesse não, porque não é. Se for parar para pensar, essa certificação de Javascript, ela não é realmente inerente ao ambiente de ser esforço, né? É uma coisa sem a parte, da mesma forma que tem umas outras badges lá novas ligadas à Amazon, ao AWS, mas é, é uma certificação. Eu sei que eu não vou chegar nem perto porque Developer não é a minha praia, mas é interessante aí para o pessoal que bota a mão na massa, o pessoal que faz Light Web Component, né? Que faz essas partes, assim, front-end, acho que é interessante você saber, porque Javascript é bastante potente, né? Não é uma linguagem como seria uma linguagem que você compilasse, que você gerasse um código-objeto, mas é bastante possante a partir do momento que você pega as mães. Vou colocar aqui nova certificação. O que mais, gente? É, a horinha já passou, mais 30 minutos. Boa noite, gente. É Gustavo Guerra falando. Oi, Gustavo. Carlos. Beleza? Tudo ótimo. Eu queria falar, queria a opinião de vocês em relação aos formulários dinâmicos, né? Está chegando aí na Summer e foi falado também no DX. Enfim, eu acho que um grande recurso para o desenvolvimento declarativo, para o usuário final, acho que pode ser bem interessante. Eu queria ouvir vocês aí, quem possa dizer um pouco sobre isso. Uma vez mais, eu vou ser o último a falar. Sobre esses formulários dinâmicos, eu até queria saber se eles vão substituir os layouts de página, né? Porque no momento que você adiciona as regras para gerar um campo no layout, isso já torna superior ao layout de página. Sem falar das ações dinâmicas também. Eu acho que é um recurso muito massa. A única limitação que tem, deixa eu dizer o seguinte, eu tenho esse dynamic layouts eu tenho desde 2018. Estava em beta, e para mim assim é uma mudança da noite para o dia. Por quê? Já trabalhei com gente que tinha 15 tipos de registro. Mas por que isso? Não porque eu quero para tal tipo de registro eu quero mostrar tantos campos e tantos outros e tal. Então, numa situação dessa você cria uma página em Lightning, você põe todos os campos que você quiser ali e simplesmente você coloca esses campos a visibilidade do campo dependente de uma validação que você fizer. Você pode chegar assim, esse campo aqui CPF só vai ver um cara que tem uma profile de gerente e assim por diante. Você vai quer falar assim, mas e a companhia? Qual o volume? Qual a receita dessa companhia? Você pode dizer assim, olha, se for até 10 milhões de reais eu mostro. se for acima de 10 milhões de reais eu não quero mostrar ou vice-versa. E a mesma coisa com as ações. Então, eu acho que te dá muito mais flexibilidade do que você tem hoje aí. Como eu falei antes, você tem várias páginas, você tem vários tipos de registro e você principalmente elimina isso. Você consegue fazer isso e você, inclusive, esses campos pode dizer, olha, se esse criar um campinho aqui que eu quero que só mostre se a pessoa estiver acessando essa página do telefone. Se não for do telefone, eu não quero que mostre, eu quero que mostre se for no desktop. Então, para mim, é uma coisa assim do cão. A única limitação hoje é que só funciona para o objeto customizado. No meu caso, é mil maravilhas, porque a copado é um pacote, então, os objetos que a gente tem, tipo o user story, tudo isso, a gente pode usar assim na boa, mas os objetos tradicionais que a gente vê lá de conta, oportunidade, contatos, esse dynamic não funciona, mas eu acho que sai em Winter 21, se eu não me engano. Alguém mais já viu ou só ouviu falar? É só complementando aqui, então, assim, quando for possível utilizar nos objetos padrões, então, para oportunidades, para lead, o status do lead de acordo com o status e ter uma página toda dinâmica ali e as fases também em oportunidades, principalmente vendas complexas que dependem de uma série de variáveis e situações em fases, eu acho que é igual vocês estão falando assim, vai ser incrível. Eu, como eu falei, eu tenho usado, eu estava no programa do Beta, achei assim, do Tão, falei que muita gente, muita gente, porque não está disponível para o público, mas eu acho interessante você começar a brincar aí, pelo menos você colocar nos seus objetos customizados e ver o potencial, mas, para mim, realmente a diferença é esse fato de você acabar com aquela história maldita de ter que criar várias páginas, vários tipos de registro e você, com um tipo de registro, você consegue colocar tudo que você quiser ali e simplesmente você condiciona do registro aparecer ou não baseado em vários campos que você queira, profile, as validações são grandes. Aí eu pergunto, alguém aí, eu perguntei, ninguém falou, alguém aqui no qual já usou, já viu ou só ouviu falar? Eu só ouvi falar. Então, Carlos, eu passei, se alguém quiser entrar nessa página, você pode pegar uma org que tenha essa funcionalidade, eu participei desse programa. Vamos ver aqui se o Carlos Siqueira tem uma. Eu acho que eu tenho, eu não tenho certeza. Se funcionar, funcionou. Tem um ponto de atenção, exatamente isso, se você começar a utilizar esse formulário dinâmico, no Classic já não vai rodar. Então, tem que tomar muito cuidado para não colocar dados sensíveis aí, que se algum usuário puder alternar para o Classic, vai conseguir visualizar. deixa eu ver, galera, qual que eu tenho aqui. Eu acho, eu tenho, eu sei que eu tenho, eu tenho várias ordens, mas o problema é você se lembrar qual é a ordem maldita que você tem o negócio. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é contato, pode ser contato. Vamos tentar fazer aqui o seguinte, estão vendo a minha tela? Sim. Estão vendo aqui a minha tela? Vamos fazer o seguinte, o que achar, gente? Eu sei que eu tenho, então não vai funcionar em contato, se eu tenho certeza que eu tenho um filho. Deixa eu ver se eu acho qual é o objeto que eu tenho. Eu tenho isso. Uma coisa legal do pessoal ver, porque acho que isso aqui tem o maior futuro, acho que é um produto assim, muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que isso aqui tem. Vamos olhar aqui. Paulo, se você quiser, eu também tenho aqui aberto na minha página. Ah, tem? Tenho. Ah, então tudo bem, deixa eu só ver aqui. Se não tiver aqui, eu já passo para você e você já mostra. Acho que esse aqui tem, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu editar. Deixa eu editar. Ah, tá. Esse aqui eu acho que tem. Bom, está aqui. Vocês conseguem ver isso aqui? aqui, candidato, number, city. Esse campo aqui, city, deixa eu pegar ele aqui, ele vai ter uma validação aqui. Setfield visibility, ou seja, para que esse campo mostre, ele é aqui, o estado vai ter que ser igual a Flórida, tá? e eu vou ter duas validações aqui, né? Para ser ou a Flórida por abreviação ou o nome completo para ser Flórida. Então, nesse caso aqui, esse campo só vai aparecer se satisfazer uma dessas condições aqui. Gente, isso aqui é praticamente só um teste, tá? Para ver a funcionalidade. Esse outro aqui não tem nenhuma, vai aparecer para todo mundo. esse aqui e-mail já já tem uma validação. Tá dizendo, olha, o e-mail só vai aparecer se ele não for branco. Ou seja, você não quer, se a pessoa não preencher o e-mail, esse campo e-mail não vai aparecer. Faz até sentido, né? Quantas vezes você vê um campo aí em branco? Então, vamos dar uma olhada aqui nisso. Ao ver, ao ver a cor, acho que eu não preciso mudar nada. Isso aqui é outro também que é. Tem uma regra. Isso aqui já existia, não é novo, isso já existia há mais de um ano. É um campo aqui que eu criei como o Rich Text. Eu falei assim, olha, eu só quero que esse campo apareça aqui se o estado dele, né? Essa é uma checkbox dizendo que ele está empregado. Não, é falso. Então, se ele não está empregado, o que significa? Que ele está imediatamente disponível para ser contratado. Então, vamos ver esse registro aqui. Eu tenho certeza, Igor, que você deve ter um exemplo aí melhor, mas deixa eu só passar isso aqui e depois eu deixo você compartilhar para você ver o teu exemplo. Está beleza? Beleza? Igor, está vendo aqui? Esse exemplo aqui, tá? Cadê o e-mail? Não está mostrando o e-mail, nem está mostrando aqui a cidade, não está mostrando nada do carro. Então, vamos mudar aqui o seguinte, vamos pegar o estado, vamos pegar aqui o e-mail primeiro. Vou colocar aqui, abc at Brasil.com Dá um save, ver se não tem nenhuma regra de validação aí maluca. Já apareceu lá. Já apareceu lá, né? Eu não estou nem... Estou até perdido lá, mas eu sei que... Eu acredito que já esteja lá. Agora, o outro... Já apareceu aqui em cima. Agora, cadê o estado? A cidade? Não tem ainda, né? Vamos entrar aqui. Aqui. Cadê o state? Vamos colocar aqui. FL. E salvar. Ah, tá. Tem que colocar aqui. Vamos ver se esse é o zip code correto. Se não for... Não postou. Ou não deu refresh, mas ele espera para mostrar. Mas ele apareceu cidade lá, só não apareceu o nome da cidade. Acho que é outro campo, né? Você colocou o estado, preenche a cidade também, que vai aparecer lá, mas o campo apareceu. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. Aqui agora já tá. Tá, tá. Tá, beleza. Mas deu para ver a noção do que estava aqui, né? Aí o que acontece? Esse aqui, o Siri, vamos botar aqui... Agora apareceu. Agora apareceu. O outro que estava assim, o candidato está disponível, tá? Tá vendo aqui? Ele está... Atualmente está empregado? Tá. Vamos ver que agora ele não está mais. Está desempregado. Apareceu aqui em cima. Esse aí eu uso bastante. Esse já tem há mais tempo? É, esse aqui da visibilidade, eu já uso assim, é bastante. Tipo, né? Uma oportunidade que tem, pô, acima de um valor tanto, né? Aí fala assim, poxa, gente, toma cuidado, toma... cuida desse cliente aí. Eu vou dar um stop no meu share aqui, Igor, para você compartilhar o seu. É possível? Compartilho, mas é bem parecido com o seu, Carlos. Não, tudo bem. Vai lá. Deixa eu passar aqui para você. Tá aqui, cadê o Igor? Eu vou colocar aqui você como co-host, que acho que você consegue compartilhar a sua tela. Sempre ver, bom, né? Ver como é que as pessoas estão usando. Mas, galera, que está aí no call, que não tinha visto ainda, deu para pegar a manha? Leiton, Samuel? Sim, sim. Ela parece muito que substitui tanto a Visualforce como as validações que a gente faz dentro. Pois é, cara. E a ideia da... Você justamente é essa, né, cara? Zero code, low code. É bom para você mascarar dados também, né? Se aparecer valor tal, você esconde determinado campo, um exemplo assim, né? É, poderia ser assim, o que vai... Não é nem mascarar. Não é nem mascarar, mas você fala assim, olha... É, vou dizer o salário. Se o salário do cara for maior que tanto, não mostra o salário do cara. Né? Não seria mascarar, mas simplesmente não mostrar o campo geral mesmo. Você nem vê o labelzinho dizendo salário. Você não vê nada. Eu acho que isso aí vai ser útil hoje em dia, não sei, talvez para a lei de proteção geral dos dados que deve ter aí nos Estados Unidos, obviamente, e aqui no Brasil estão querendo implementar isso aí, né? É, a tal da LGPD, né? Isso mesmo. Mas no caso... Desculpa por atrapalhar, mas no caso eles só mostram os detalhes ou quando a gente está criando também? Olha, isso depende da tela. se aquela tua tela ali... Vamos ver aí. Igor, tenta mostrar aí para ele. Mostro. No meu caso aqui, né? Eu criei um objeto chamado programa e eu fiz um... Esse é um custom object que praticamente você tem os mentores e os aprendizes, né? Então, dependendo do tipo de programa que você quiser, por exemplo, para Sales Cloud, você tem esses campos que aparecem aqui, mas se você trocar, por exemplo, para Service Cloud, né? Vão aparecer campos diferentes aqui. Acho que o que você estava falando, né, Carlos? Por exemplo, hoje em dia a gente tem que criar os registros diferentes, com as páginas diferentes e associar tudo. Então, isso aqui é um modo excelente de combinar tudo só em um registro e uma página, né? Dependendo das opções que você seleciona na sua pick list, vai aparecer. Aí aqui no Lightning Builder, igual você estava falando, né, Carlos? Por exemplo, aqui eu tenho essa área e você pode selecionar qualquer campo daqui do objeto. Você simplesmente pode mover para cá. Você pode criar áreas, seções, como você fazia no antigo, no antigo página, né, do Classics, você cria aqui a sessão e dentro da sessão você coloca tudo isso. Você pode condicionar a sessão inteira, né? Dependendo de um campo. Então você pode selecionar uma coluna ou duas e aí você pode puxar qualquer campo do objeto para essa área. E do mesmo jeito que a visibilidade funciona com os outros componentes, você pode colocar nesse componente também. Aí consegue você tirar essa informação só de determinado perfil acessar esses campos aí, por exemplo? Tem esse filtro? Consegue? Consegue? Porque na hora que você faz a validação, você pode fazer a validação por tipo de registro, por profile, por permission set, nome de campo. Então você pode colocar aqui pelo tipo de campo, até pelo tipo de device, que eu achei legal. Você pode escolher entre desktop e telefone. Às vezes, pessoal de vendas, a experiência que você quer dar no mobile deles é diferente. então você pode retirar bastante coisa da página para não ficar muito cluttered ou pesada. E tem essas outras opções aqui também. E essa aí é o advanced que você pode até pegar e você pode ser por campo ou por profile permission set, se não me engano. Exatamente. Mas é o que você falou, né, Carlos? Eu acho legal essa funcionalidade, mas é uma pena que não tem para os objetos padrões, só para customizados. Não tem hoje, não tem agora, mas vai chegar lá. Agora, aquele filtro lá que você mostrou, Carlos, em relação ao candidato, quando ele não está empregado, então mostra lá em cima, eu uso bastante isso em oportunidades. então eu tenho lá a partir do texto, então eu escrevo lá, ele visualiza lá na conta, porque na conta eu tenho um resumo de totalização de vendas daquela conta, né? Então ele informa na oportunidade empresa nunca comprou, ou seja, quando lá na conta o campo de totalização é igual a zero, então a empresa nunca comprou e aí eu coloco também. O cara já chega aqui com uma mensagem bem grande e isso aqui é ótimo, eu acho show de bola. É, em oportunidades eu coloquei na coluna da direita para não ter tanto destaque assim, mas a empresa nunca comprou. E clientes, por exemplo, clientes aí, ZTD termina, clientes que compraram mais de um milhão, você coloca lá clientes prêmio. Isso, isso aí é show de bola. Então, gente, essa funcionalidade que a gente está falando aqui, isso aqui existe para qualquer objeto, tá? A do campo aparecer ou não aparecer, não existe, só existe em casa, é um objeto. É você simplesmente criar a tua página, você vê que aqui a cidade, ela está aparecendo duas vezes, está aqui e está aqui. Então, se você pegar aqui e dar uma olhada nisso aqui agora, vamos dar uma olhada no objeto, vamos lá no objeto que está no clássico, o famoso clássico lá. Não sei se vocês deixaram só falar, essa funcionalidade já existe para todas as orgs? Já está em rollout já? Se você entrar em sandbox, está. Em produção, não. Desculpa, em sandbox, beleza. Em sandbox, sim, em produção, não. Aí o que acontece, esse objeto aqui está aqui, o candidato leal. Como é que você faz isso aqui? Na moda antiga, como é que você faria? Você tem aqui e você sai puxando os seus campinhos, que está para aqui, para cá e move para um lado para o outro. Mas você não consegue mostrar o mesmo campo duas vezes. No máximo que você consegue fazer aqui, você está aqui e você consegue pegar uma sessão. Você vê que traz uma sessão, põe aqui uma sessão nova, cadê, Carlos? Cadê a sessão? Vou pegar uma sessão e botar aqui embaixo. Mas, moral da história, você pega a sessão e coloca, você começa a botar os campos. Aqui, deixou, tá? Aí você vai aqui e fala nova sessão, uma coisa assim por diante. Aí você vai e começa a botar, você define que jeito que você quer, tal, se é uma, duas colunas, se é da esquerda para a direita, ou de baixo para cima. Você faz o que você quiser. E aí você começa a trazer, tá aqui a nova, e aqui você começa a pegar e trazer os campinhos aí que você está querendo. Mas você só pode trazer campo que não existe ainda. Esses campos aqui todos já existem. Não vai me deixar fazer. tá vendo? Não tem nenhum aqui disponível. Tá todos eles. Se você der um clique aqui, ele vai dizer para mim onde é que existe. Você não consegue trazer ele para cá. Tá? É assim que funciona no clássico. Quando você chega no Lightning, isso aqui está por trás do clássico, mas eu acho que isso aí vai ser uma coisa assim temporária, gente. Isso aqui é o que o clássico, é o que o Lightning usa para criar como se fosse uma matriz. mas no final das contas, o meu Lightning record aqui, se você ver, você vai ver que ele é diferente porque ele tem outras seções. Se eu der um edit aqui, ele pode ter nascido no clássico, mas você já vai ver que ele tem as seções diferentes que é justamente as coisas que existem no Lightning e não existem no... Por exemplo, isso aqui não existe no clássico, esse campo aqui. Essa aqui é uma outra seção. eu criei aqui exemplo. Essa aqui é uma seção grande, chamada Exemplo de Dynamic Fields e cada um deles eu botei a própria validação. Sacou? Deu para entender? Carlos, uma coisa que eu acho legal também com essas páginas dinâmicas, no momento, no Lightning, a gente só pode ter esse tipo de funcionalidade usando Quick Actions. você cria aquela Quick Action para update um record e você coloca na página com a Dynamic Page Layout você vai poder eliminar completamente aquelas Quick Actions. Também. É outra coisa. Por exemplo, você tem... Dá um exemplo aqui. Isso aqui é um candidato. Eu posso chegar aqui ao candidato e falar que ele é assim, ele é chama para entrevista. Eu posso botar esse bustão chama para entrevista somente para ser visto para quem? Para o gerente de RH. Gerente de RH vai estar permitido a fazer isso. Outra pessoa que trabalha no RH não vai poder chamar ninguém para entrevista. Esse é um exemplo bem geral. Mas a mesma flexibilidade que você tem de colocar isso aqui, você tem aqui nessa aqui dos Quick Actions. Eu acho para mim... vai ser assim uma coisa... Eu tenho brincado, como eu falei, tenho brincado com isso desde 2018 somente com os objetos customizados, mas eu acho que vai fazer realmente uma diferença muito grande para a galera. Gente, cinco minutos mais. Algo mais? Conta para a gente o que você está brincando agora que vai aparecer só daqui a dois anos. Hã? Conta para a gente o que você já tem acesso aí que está brincando e que só vai aparecer daqui a dois anos. Se você falar eles me matam. Vou falar eu não posso falar, não posso falar, não posso falar, mas prestem atenção aí no Edge. É o mesmo nome do Internet Explorer, o browser. Presta atenção no Salesforce Edge. Vocês não vão acreditar o que isso faz. Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui algum link para passar para vocês. E um aprimoramento de segurança relacionado a esse Salesforce Edge. Tá, acho que eu tenho um negócio aqui. Espera aí. Só que eu não entendi muito bem como é que ele iria funcionar. Vamos ver se mostra aqui. Espera aí. Vou botar aí no chat para vocês... Estou gravando, mas eu não posso dar... Gente, infelizmente eu não posso dar muito mais detalhe, mas... Deixa eu compartilhar aqui, peraí o chat. Eu estou no chat, o chat desaparece aqui de uma forma que eu não entendo. Ah, tá, apareceu. Espera aí. Vou colocar aqui no chat para vocês não conseguirem ver. Estava tentando acessar essa página antes, hoje deve estar... Não, Samuel, nada a ver. É uma coisa, assim, totalmente diferente. Totalmente diferente. Beleza, galera? Algum papo mais? Alguém queira dar algum recado? Alguma pergunta final? Alguma dica? Eu vou botar aqui, vou vender meu peixe aqui. Você já sabe até o que eu vou colocar, mas vou colocar de qualquer jeito. quem não conhece Copado, vai nesse link aí, sucesso.copado.com. Dia 14, tem um evento de certificação. Eu vou estar aí, né, falando com a galera. E... é isso, cara. Quero agradecer a todo mundo aí que compareceu. Eu sempre falo, o importante para mim não é 20, 30 pessoas. O importante para mim é que as pessoas entrem. Eu, pelo menos, eu gostei. Para mim, hoje foi super legal, porque falamos de coisas interessantes, coisas atuais que afetam a todo mundo. E, como sempre, quero agradecer quem tirou um tempinho aí para bater aquele papo. e é isso. Se alguém mais tiver algum comentário, o microfone está aberto. Nós que agradecemos. Não, por nada, cara. Pô, é uma das minhas obrigações, cara. Eu não faço por obrigação, eu faço porque, realmente, muito ajudar. Então, é isso, galera. Obrigado a todo mundo. Assim que isso aqui acabar, eu vou pegar e vou botar mais tarde no... lá no grupo, né, MVP Office Hours, em português. vou botar no canal, vou botar no meu LinkedIn, vou botar no Twitter também. Então, uma vez mais, quero agradecer a participação de todo mundo aí e dar aquele recado bacana, né, que espero que a gente se encontre ainda daqui a um mês. E, acima de tudo, mais importante, usem máscara, fiquem aí na segurança, porque eu sei que a coisa está difícil para todo mundo. Valeu? Obrigado, então, e uma boa noite para todos. Valeu, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.